Atende pra mim aí. Finge que sou eu. Vai, por favor, por favor. Ele tá aqui a hora, se não tiver sua palhaçada agora, dorme livre. Não, não, dorme livre. Prefere o quê? Ir pra banheiro, é? Prefiro, porque eu não laço e der merda, eu tô onde descarga e acabou. Faz isso por amor, pela dívida que tem comigo, vai. Ele é idiota. Meu Deus, é idiota. Diz que tá colocando na minha cabeça, esse homem é perigoso. Não, não, não vou. Solange, Solange, Solange... Olha, intimidade, gente. Depois que se perde, nossa mãe é igual virgindade. Perdeu, acabou. Porque aí é aquilo que eu tava te falando, né, Cozinha? Porque não é justo, a pessoa acorda duas horas da manhã porque ela quer fazer tudo certinho, entendeu? Quer acordar com calma, tomar o banho dela, fazer uma chapinha no cabelo, que só fazer um café. Conseguir ir no banheiro pra chegar aqui, você não tem estrutura pra trabalhar, porque não tem uma luva pra colocar na mão, tem que botar saco de lixo. Que isso, Cozinha? É tiro? Não, não é tiro. Nossa, você tá um cismado com tiro, né? O tiro é que cisma com a gente. Não, mas não é tiro, não. Não é tiro. Ai, que bom, graças a Deus. É uma giota que tá ali na recepção. Porra, Cozinha, giota, é pior que tiro. Não, não, não se preocupa, Marizinha, não se preocupa, porque eu que tô devendo, entendeu? Ele tá atrás de mim, mas o Sassá já tá lá, ele tá lá pra mim, ele tá me ajudando. Quem que tu falou aí? O Sassá. Mas o Sassá não pode estar lá, não. Porque o Sassá tem que estar aqui, porque ele trabalha na vacina, não na recepção. Não, peraí. A minha vida tá em risco. Tem coisa pior que isso. Já lavou 25 privados no mesmo dia? Eu posso te garantir que isso é pior, Cozinha. Ah, não, Cozinha, eu te considero pra caramba. Mas eu não vou deixar esse fogão do Sassá, não. Eu vou lá buscar ele agora. Não, não, Marizinha, peraí, peraí. Não, não, não vou poder quebrar esse fogão, não. Marizinha, espera. Se eu não tinha muito junto a fogo, sai fora porque tá pensando que vai fazer o quê comigo? Que tá de sacanagem com a minha casa ou Cozinha? Quero falar contigo, ó. Sassá é emergência, pois não. Sim, a senhora quer uma consulta numa hora que tem a vaga pra você e sua filha. Vem 2,60. Eu sei que não existe essa hora, amor, mas pra ter vaga vem as duas e 60. Se você não... É um problema seu também. Que a gente tá aqui e tá com senso de um moço e a senhora, eu não tento... Ah, eu, hein? Tanto só contigo. O que que é? Palhaçada, né? Palhaçada por quê? Próximo. Próximo. É o senhor mesmo. É... Tem que pegar a senha aqui e... Qual o meu número? Você. Oi? Oi, tudo bom? Desculpa, eu fui um pouco equivocada. Mas o senhor... É... Tem que mostrar os documentos. Os documentos. Claro. Um minuto. É... Quer que eu segure teu saco? Não vai segurar nada não, Conceito. Vai segurar o rodo pra fazer facina. Eu esqueci os documentos no carro. Vou pegar, mas já volto. Vai cuspir antes. Ele tá com problema de pegarro. Vai me atrapalhar? Tu que tá me atrapalhando. Sacanagem? O homem tem carro e... Poxa. Porra, coisinha. Tá tacanagem? Tu acha justo eu limpar tudo sozinha? Tu nasceu sozinha? Pra que na faxina tem que ser de conjunto? Ah, é? É. Então pode deixar que quando eu for lá fazer queixa pra doutor ajuda, eu vou sozinha. Pode fazer, que ele não vai entender mesmo. Parece... Ih, não encoste. Ah, sinceramente. E quer saber? Pode falar. Porque, querido, eu sou concursada, amor. Eu sou concursada, eu tô de férias, amor. Amanhã mesmo eu tô viajando, tá bom, amorzinho? Pode ficar com inveja. Tô indo pra Noronha, amor. Noronha. Tu vai pra Fernando de Noronha? Não, pra cá do Noronha. O Arnaldo Noronha, que tem casa em Araruama. Mas tu não... Cala tua boca, hein? Tu não vai falar pra Solange, não, porque ela não sabe que eu recebi minhas férias. Ela tá achando que eu tô dura. Ah, é? Aí vai depender. Eu não conto se tu voltar pro teu posto, se tu voltar fazer a faxina. A escolha é tua, camarada. O que é isso? Palhaçada é essa. Sou eu, Solange. Ah, eu pensei que fosse o Agildo. Ah, por favor, Solange, palhaçada, né? Eu tenho arrependimento aqui só pra não chamar atenção, rapidinho. Ah, não tá chamando nada. Tá parecendo o Bob Esponja Verde. Ah, por favor, Solange, para de palhaçada. Eu, hein? Sinceramente, tá se escondendo porque vai recetar... Olha só, coisinha. Eu vou te falar um negócio. Vamos acabar com essa palhaçada toda aqui, entendeu? Você volta pro teu posto, Sassá volta pra faxina e tá tudo certo. Ai, tadinha, ô... Deixa Cacá. Cacá? É, caloteira. Apelido carinhoso. Ai, Sassá. Tá bom. Ele tava falando aqui que não quer que eu conte. Então eu vou contar. Mas se você não voltar pra faxina, eu vou contar pra Solange que há muito tempo que você já recebeu o teu... Vê, Sã, Santo. Eu tô trabalhando minha mediunidade na fraternidade. Ah, é? Uhum. Ô, gente. Olha, eu faço qualquer coisa... Se vocês me ajudarem, vai. Mas você sei cozinhar. Como esfregão, esfrega o chão. Ah, não. Mas aí eu vou perder meu esmalte. Ué, tu prefere perder o emprego? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Depila aqui pra mim. Eu não consigo depilar aqui atrás. Ok. Vem. Tá. No balcão. O que você tá fazendo aí? O combinado não era que tu ia ficar com a faxina? Não, não. Pois é, minha. Mas a doutora Júlio me viu lá e mandou eu voltar pra recepção, você acredita? Tô louca pra vazar daqui antes que o agiota volte. Mas aqui eu não posso deixar a recepção sozinha, né? Entendi. Escuta, cadê o saçá, hein? Ah, não sei, né? Ele foi na rua, falou que ia comprar um picolé, mas pelo tempo que tá demorando, sabe Deus onde ele foi chupar e deu. Ah, eu sei bem. O que ele foi chupar? Sei bem. Oi, Maricíndia. Se tu quiser chupar um sorvete, eu tenho aqui de picanha. Hoje eu tô vegetariana, Clóvis. Qual de certo que eu vou procurar façá? Nossa. Tô fatiada contigo. Vai. Não sei. Só aguardar aqui que o doutor vai chamar, tá? Não, não. Ele é o próximo. Pode passar na frente, doutor. Fechado. Opa, se é o próximo, pode ir lá. Vai lá pro consultório. Vai lá pro consultório. Vai lá pro consultório. Vai, Zé Ruela. O senhor vai liberar o material de proteção? Não, não. Vou liberar o material que tá aqui. É... gasoso aqui. Nossa. Eu comi um estrogonofe e não me deu com lactose, né? Então... Doutora Gildo. Pois não. Consegui improvisar com agulha grossa mesmo, mas ainda estamos sem luvas. Não adianta. Os funcionários precisam de proteção tanto quanto os pacientes. É claro que precisa de proteção. Por isso que eles fazem tanto filho. Porque não tem proteção. Ai, pare. Isso é um absurdo, doutora Gildo. Aqui todo mundo tem família, eu tenho filho, eu tenho esposa. Um absurdo. O senhor é diretor geral desse hospital e a sua postura é vergonhosa. Você tem razão, eu tô resolvendo isso. Entrei no Pilates anteontem. Não, é sério. Obrigado, esse tipo de coisa, olha. É... Ana Lúcia Estúdio. É maravilhoso, porque tem uma bolona... Doutor, doutor. Oi, oi, oi. Tô com incontinência. O que eu preciso fazer pra não ir lá na rua? É ficar em casa, ué. Sacanagem. Ah, tipo a merda, né? Doutor, deixa eu falar, deixa eu falar uma coisa aqui. Ah, uma carinha de Buda da porra. Tem um paciente aguardando o senhor lá no consultório. Eles estão acostumados a guardar. É? Eu sei. Eles estão acostumados a guardar feijão em pote de sorvete, a guardar o copo do requeijão pra beber café, a guardar a roupa do filho antigo pra dar pro filho novo. Você acha engraçado isso, doutor? Eu acho uma graça. É? Eu vou lá. Nada de sacanagem. O que que eu faço? Deixa ela passar. Oi. A gente tá aqui. Estamos falando. Ah, eu quero que ela escute. Vem cá. Marisinha, pelo amor de Deus, me ajuda. Vai lá e atravanca o atendimento no consultório, porque o agiota tá lá. E aí eu vou ganhar tempo pra conseguir o dinheiro. Vai lá, por favor, tá? Tá bom. Dá licença, doutora Gilda. Ué, chegaram as luvas? Onde é que eu consigo uma? Aqui, ó. Dá pra passar pra lá. Faz pra lá que eu tô com preguiça de levantar. Passa e... O que é isso, doutor Gilda? É o ímã da farmácia. Aí você liga pra lá, aí é crédito ou débito. Você lembra que eu te perguntei, né? Eles só aceitam o dinheiro. Não, só pra você saber. O hospital que tem que disponibilizar isso aqui, né? Não tem que comprar na farmácia, não. O senhor sabia que o risco de contaminação dentro de uma área hospitalar, caso não sejam tomadas as devidas precauções, é altíssimo. Em torno de 80. Você sabia que o risco de demissão, pra quem fala demais, também é altíssimo? Tu quer ver? Não tem necessidade. Dá licença. Ah, tipo, a merda também não tem uma bomba. Opa! Ô, doutor Gilda! O quê? Isso aqui é live? Cada hora entra e sai... É Gustavo Lima, isso aqui? Não, só me desculpa, que eu não sabia que você já tava atendendo. É, então, por favor, pega a senha, por favor. Eu não sou paciente, não, doutor Gilda. Eu sou a menina da faxina, não lembra? Ah, desculpa, vocês têm tudo a mesma cara, né, Solange? É Marisinha, no caso, meu nome. É isso que eu tô te falando. É tudo a mesma cara, né? Tudo bem, eu concordo. Ô, doutor Gilda, eu tô procurando o Sassá. Você ouviu ele por aí? Não, quem é o Sassá? O Sassá, o outro menino da faxina, também não lembra. Eu não lembro mesmo, ô, Palmeirinha. Eu não sei... É Marisinha, mas tudo bem. Então é tipo a merda. Tá bom. Eu não quero ser demitida mesmo, eu vou ali rapidinho. É isso mesmo. Tá? Não, 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 o senhor tá coberto de razão. Tu tá batendo o ombro pra mim? Tu quer ser mandada embora, ô? Só merdinha. Palmeirinha, doutor. Então, bate pra fora, ô... Eu vou sair agora. O senhor tá... Não, o senhor te peço perdão e desculpa. Na frente do paciente. Obrigada, doutor. Obrigada. Ah... Essa menina, ela tá de brincadeira. Eu tô aqui te esperando pra falar. O senhor não abre a porra da boca ou... Fala o que que é. Eu queria saber o que é que eu tenho. O que é que tu tem? Bafo. Eu tô... Eu tô há sete dias com essa... Com essa dor de gar... Garganta. O que que eu tenho, doutor? Você acabou de falar, né? Você tem dor de garganta. Então, pra que que vem pra um hospital que você já sabe que você tem. Mas eu vou te dar uma receita. Essa daqui é... É boa, é boa mesmo, ó. Aqui, ó, tá? Mas, doutor... Isso é uma rede e um copo. Aham, é um copo d'água. É repouso e líquido. Célia! Célia! Ah! Ai! É falar em dura que o putão... Ai, desculpa. Doutor, eu tenho que manter o respeito. Célia, é urgente. Tô precisando de álcool. Onde que tem? Não fala pra ninguém. Célia... Vinícius! Eu tava falando de álcool medicinal, Célia. Hã? Álcool medicinal, Célia. Ah, eu... Mas aqui é medicinal pra mim, sabia? Nossa, final de expediente. Eu tomo só um golinho, não deixo ninguém ver. Vou até aguardar aqui. Ô, Solange! A recepção tá um caos. Por que você não tá lá? Agora eu não posso, doutor. Não posso, não posso. O Sassá não voltou? Não. Aliás, tu soube que ele recebeu dinheiro e tá indo pra Noronha, né? Pede a ele dinheiro. Recebeu as férias. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom. Não Noronha, na casa do Noronha, que ele tá indo lá pra Araruama, ali em Araruama, na esquina de São Pedro, ali com o Iguaba Grande. O Sassá? Aham, ali perto de Muriqui. Tem certeza, Célia? É Nova Iguaçu, merda! Eu não queria falar! Sabe que as coisas não é do jeitinho que você quer? Célia, álcool. Desculpa, álcool. É. A porragem da tua mente. Tudo. Olha aqui, senhor, a primeira coisa que o senhor vai fazer é parar de gritar comigo que eu não lhe dou essas confianças. E eu não tenho nada a ver com o seu rolo com Dona Solange, não. O que é isso? Ô, meu senhor, o senhor de novo aqui arrumando confusão? Pelo amor de Deus, senhor, vê se o senhor fica... Fica o quê? A vontade. Fica à vontade. O hospital é teu. Quer um café? Uma água? Dá licença. Ah! Até que fim, né, Delícia? Me largou aqui sozinha na faxina. Onde é que tu tava? Cadê o meu dinheiro? Calma. Eu vou resolver isso agora, tá? É, e outra coisa. Eu tô esperando o meu gesso até agora. Eu também, minha senhora. Mas eu tô com o filho esperando em casa. Eu também, minha senhora. Agora o bagulho ficou tenso. Tem mais um lá fora com a perna quebrada. Como é que a gente faz? Meu Deus do céu. Atende, Sassá. Atende, Sassá. Gente, gente. O que que tá acontecendo aqui? Tem alguma coisa de errado acontecendo aqui, Marisinha? Tem. O quê? Tem. A sua pergunta está errada, está indevida. Prontou uma cordeira em que mundo o senhor vive. Tá tudo errado todo dia aqui. Ué? Poxa, Marisinha. Tô tentando resolver. Alô? Sassá. Alô? Sassá. Alô? Sassá. Alô? Ai, tava sem final, por isso que eu não atendi. A gente não combinou de fazer revezamento aqui? Eu tava fazendo revezamento quatro por quatro. Oi? Oi, tudo bom, amor? Tudo. Tudo bem. Nossa, que eu tava almoçando, né? Eu fui almoçada. Ah, tu não mete essa, tava almoçando. São cinco horas da tarde, Sassá. O que eu posso fazer se o povo come devagar? Hum. Vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha aqui. E essas sacolas aí? Você não tava dura? Mas eu descobri que você olha pra trás, sempre tem alguém mais duro que você. Eu? Sabe? Ah, vai de graça, Clávis. O Clávis, ele acha que é o mister. Olha aqui, eu acabei... Ô, Sassá. Eu tô sabendo que você recebeu suas férias, tá? Impressionante, hein? Que tu tem uma língua presa, mas pra falar as coisas, tu solta essa língua na hora, né? Tu sabe se foi eu? Nem fui eu? Quem foi então? Espera aí, tu sabia? Escuta aqui, Cadê? Você vai pagar meu dinheiro ou não vai pagar meu dinheiro? Claro que eu vou pagar. Sabe o que eu vou pagar? Porque o Sassá tem que me pagar um dinheiro e aí eu pago pra você. Pode me pagar? Eu tenho que pagar uma dívida que eu tenho agora. Aqui? É, calma aqui. Eu ajustei meu dinheiro aqui, ó. Se você não me pagar, ouviu? Eu vou te meter o pau. Ah, nossa, eu quero ficar endividado. Desculpa, não tem menor clima pra brincadeira, viu? É que eu tô sem dinheiro ao vivo aqui, mas a gente pode ir no meu banco. E aí você pega no meu fundo. Sali é Nilson! É Sassá! Ah, por favor! É Sassá!